Olá, bom dia. Estou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde o ministro Sérgio Moro se reúne agora com governadores e secretários de Segurança Pública para apresentar e discutir o projeto de lei anticrime. De acordo com o Ministério, estão sendo apresentados aqui hoje propostas de combate à corrupção, combate ao crime organizado e também aos crimes violentos. O ministro Sérgio Moro falou sobre o projeto em um vídeo publicado nas redes sociais do Ministério da Justiça esse fim de semana. Vamos assistir. São medidas contra corrupção, crime organizado e crime violento. Na nossa concepção, esses três problemas caminham juntos. O crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento, boa parte dos homicídios estão relacionados, por exemplo, a disputa de tráfico de drogas ou dívidas de drogas. E, pelo lado da corrupção, esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas. Então, é um projeto simples, com medidas bastante objetivas, bem fáceis de serem explicadas, ponto a ponto, para poder enfrentar esses três problemas. Na nossa compreensão, é um projeto que, embora tenha origem no governo federal, é um projeto que interessa a todo o Brasil e toda a sociedade. A sociedade tem que ter presente que o governo não resolve todos os problemas, mas o governo pode ser um ator, pode liderar um processo de mudança, um desejo do brasileiro de que ele possa viver num país mais seguro. E é, portanto, o papel também da sociedade demandar essas respostas por parte do governo. Esse governo está apresentando uma proposta, que é uma proposta sólida. A ideia principal é melhorar a qualidade de vida do cotidiano das pessoas. O projeto que está sendo discutido aqui hoje será enviado ao Congresso Nacional para análise nos próximos dias. E faz parte das metas prioritárias dos 100 dias de trabalho do governo federal. Agora nós vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem outras informações desta segunda-feira. Olá, Luciana, bom dia. Olá, bom dia para você, Gabriela. Bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do governo federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, coordena hoje uma reunião de alinhamento de ministros. Vai ser às duas da tarde. A expectativa é de que participem o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, além de representantes do Banco Central e da Advocacia Geral da União. Em seguida, Onyx Lorenzoni segue para o Congresso Nacional, onde vai ler a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Às três da tarde, o Congresso Nacional se reúne para inaugurar oficialmente a 56ª Legislatura. Entre as prioridades já apontadas pelo governo federal estão o combate à criminalidade e o ajuste das contas públicas com a votação de uma reforma da Previdência. A mensagem deve trazer ainda uma lembrança sobre a segurança de barragens. Agora nós vamos direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz. Boa tarde, bom dia, desculpa para você, Ricardo. As últimas informações que foram prestadas pela equipe médica que atende o presidente da República aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde ele permanece se recuperando da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia, informam que ele tem evolução clínica estável. O presidente segue sem sinais de infecção e sem dor. Durante o fim de semana, devido a um pequeno acúmulo de líquidos no estômago, o presidente recebeu uma sonda nasogástrica que entra pelo nariz e acessa o estômago justamente para a drenagem desses líquidos. O presidente também se submeteu a uma tomografia de abdômen em que foi constatado que não há qualquer tipo de complicação devido à cirurgia. Esse exame foi considerado bastante tranquilizador, tanto pela equipe médica quanto pelo próprio presidente da República. Ele segue em jejum recebendo todos os nutrientes necessários para sua recuperação por via endovenosa. O presidente faz ainda exercícios de fisioterapia respiratória e motora e recebe cuidados para impedir trombose venosa. Todas essas informações foram divulgadas no boletim médico, que foi inclusive repassado pelo presidente da República nas redes sociais em uma mensagem bastante otimista. disse o presidente, vamos sair dessa. Ele segue aqui no Hospital Albert Einstein sem nenhum compromisso oficial na agenda e deve acompanhar aí, dependendo da evolução clínica, a leitura da carta que enviará ao Congresso Nacional. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto